que é nitrogênio, fósforo e potássio tá aí, o adubo 10-10-10 é isso aqui agora, além disso esse adubo tem mais tudo isso aqui olha o tanto de linha que tem pra baixo ou seja, o 10-10-10, eu sempre falo isso melhor comparação imagina, o adubo a minha com 10-10-10 faz muitos anos e ela tá viva sim, por exemplo se você inventa de agora em 2024 começar a comer só arroz e feijão mais nada você vai continuar vivo? provavelmente